Para começar um dia especial, nada melhor do que aquele cafezinho quentinho acompanhado de um pão de queijo saboroso. João Batista Rego comentou com o diretor-geral da Record TV Goiás, Luciano Neto, que todos estavam ansiosos para aproveitar os prêmios que ganharam. Desempregado há quase um ano, o sortudo do último balanço geral nos bairros comentou sobre as dificuldades que estava enfrentando. Pagar energia, pagar água, fazer compras para casa, pagar imposto, tudo isso é dificuldade que a gente enfrenta depois que você pega um período desempregado. João Batista mostra o que pretende mudar na casa com o presentão da construção da Irmão Soares. Decidiu fazer uma área nos fundos e trocar a Brita por uma calçada de concreto. Então, a primeira parada foi na Irmão Soares, da Avenida Pio 12, no setor rodoviário. O mestre de obras de mão cheia ficou impressionado com tantas opções. O mestre de obras não tem nem muito o que explicar para ele, né? Ele mesmo já está definindo os produtos, o que ele quer, as quantidades. Assim, parabéns para a família que acreditou no Irmão Soares e no balanço geral, está aqui a prova. Agora é hora de encher a dispensa. A família de João Batista foi conhecer a loja do supermercado Estatico, do setor Papilom Parque, em Aparecida. Assim que recebeu o cartão com o nome dele, logo foi enchendo o carrinho de compras. Durante um ano, ele não vai ter que se preocupar com as despesas de casa. Vai poder entrar em qualquer uma de nossas cinco lojas, comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. De volta para a casa de João Batista, faltava mais um detalhe. Bem, depois de uma manhã inteira de atividades, escolhendo material de construção, indo lá no Tatico, fazendo compras, foi uma manhã bastante proveitosa para vocês, né? Graças a Deus, a gente aproveitou bastante, escolheu o material que a gente estava precisando, olhou o que a gente realmente tem necessidade e agora é só executar o serviço. Agora, dona Wanda, o dia das mães está chegando, tem que ganhar presente também, não tem? Ah, mas esse foi um presente muito bom. Ah, mas não está faltando nada, não? A casa aqui está um pouquinho vazia, a sala, né? Não posso precisar de uns móveis novos, não? Com certeza. Vocês não esqueceram que ainda tem o caminhão de prêmios do Arroz Barão, não? Juliana Pertilli, do Arroz Barão, chegando aqui com a gente. É tão bom ver a felicidade deles, você vê tantos prêmios, né? Demais a conta, né? Ver uma família feliz, acho que não tem nada que pague, né? Isso mostra que o Arroz Barão, a gente quer estar presente todos os dias na vida das pessoas, especialmente assim, né? Trazendo um caminhão de prêmios, vai lembrar da gente sempre, não vai? A gente fica muito feliz e agradece a Record, agradece a Deus principalmente, né? E o Aloares e o pessoal da Record, toda a administração, por esse evento que proporciona tanta felicidade a uma família.